Nos últimos dias a possibilidade da transferência do atacante Chiesa para o Botafogo tem se tornado cada vez mais forte. O atleta, inclusive, estaria até mesmo disposto a reduzir o seu salário, para poder atuar no clube carioca. E tudo indica que o negócio realmente é se está próximo de um acerto. Em entrevista ao programa Seleção Esporte, o técnico do Glorioso, Felipe Conceição, ao ser questionado sobre a chegada de Chiesa, afirmou que a negociação está tão avançada quanto a do também atacante Rony, que deve ser apresentado nos próximos dias. Também está nesse pé de negociação. Até agora, o que sei, é que os dois, Chiesa e Rony, estão em fase final de negociação, afirmou o treinador. Vale lembrar que na última semana, também em entrevista ao canal Fechado Sportive, o comandante do Alvinegro, já tinha elogiado o atacante do Vitória. Excelente atacante, acho que dispensa comentários. Se vier, realmente agregará, é um cara mais experiente, porém com uma característica de jogo jovial. Se movimenta, é um atacante de mobilidade, boa finalização, boa técnica. Acho que encaixaria bem, mas vamos ver os próximos capítulos, declarou Felipe Conceição. Este artigo foi lido no site galaticosonline.com. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Seu like também é muito importante. www.youtube.com.br Sou Vitória E aí E aí E aí Tchau.